A partir de hoje, a Prefeitura de Sorocaba inicia a vacinação contra a raiva em animais de estimação no Jardim Sandra, onde foram encontrados dois morcegos com a doença. Agentes da divisão de zoonoses estão visitando residências, verificando se cães e gatos já foram vacinados. Os animais que ainda não estão imunizados recebem a vacina na hora. A medida ocorre para o controle e prevenção de uma possível transmissão do vírus a outros animais e a seres humanos. A raiva atinge o sistema nervoso, gerando uma encefalite grave. A doença é transmitida dos animais ao homem pela saliva e secreções do animal, infectado através da mordedura, arranhões principalmente. Então, vamos seguir esse exemplo, vacinar o amigo pet, se por acaso o seu animal ainda não foi vacinado contra a raiva, independente se tem morcego morto ou não, aí perto da sua casa. Tá bom? Você está vendo o trabalho, então, da equipe de zoonoses em Sorocaba, aí no Jardim Sandra, visitando as casas, fazendo esse levantamento. É importante você vacinar o seu amigo pet.